Música Movimentação dentro da área do André Luiz também Bola viajando, toque de cabeça, defendeu o Lucas Perry Depois tentou na sequência do lance também, veja como o Alain sobe Preocupação do Lucas Perry que agora a pouco fez uma defesaça, salvando o Náutico Pimentinha na cobrança, bola viajando, toque de cabeça, a bola vai embora Boa bola Vem Sampaio mais uma vez Mateuzinho, Mateuzinho dentro da área, pênalti É pênalti pro Sampaio Correa A arbitragem entendeu que houve o pênalti do zagueiro do Náutico em cima do Mateuzinho nesse lance Passamos dos 18, agora o Sampaio pode fazer 1x0 Gabriel Poveda, Gabriel bateu, defendeu o Lucas Perry A decisão do batedor tem a velocidade de reação pra cair no canto certo Morreu O Rafael Vila agora Pimentinha encara a marcação, dentro da área o Pimentinha, clareou o Pimentinha pro gol GOOOOOOOL Do Sampaio O Sampaio Correa faz 1x0 com esse lindo gol do Pimentinha O Sampaio Náutico, Hipólito faz o cruzamento buscando o Poveda, ele chega a tocar na bola E ela sobra com o Pimentinha, encara a marcação mais uma vez o Pimentinha, leva pra linha de fundo, ele passou, passa atrás, Poveda pra fora Mais uma vez em velocidade, Rafael Vila, buscando o Pimentinha mais uma vez, pelo lado direito, encarando a marcação agora, linha de fundo, passa atrás, GOOOOOOOL O Sampaio amplia ainda no primeiro tempo, mais uma jogada Tenta acelerar um pouco mais Bola na frente, buscando o Amarildo, passou pela marcação, Amarildo, dentro da área, Amarildo pro gol, defendeu o Luiz Daniel Chegando no Rafael Vila, lançamento pro Poveda, movimentação do Catatau na segunda trave O Poveda tenta chegar e evitou a saída, hein Pimentinha dominou, dentro da área, clareou o Pimentinha pro gol, pra fora Matheusinho, ameaçou o cruzamento, passa por dentro, Ferreira, linha de fundo, cruzou, na trave Catatau, cabeceou essa bola na trave, e ela voltou ainda nele E o Sampaio tem opção agora na bola parada, o Pimentinha levantou os braços, Matheusinho na bola, ela viaja, tem desvio, defendeu o Lucas Perri Jean Carlos, autorizado agora, passamos dos 28, Jean de longe, pra fora Passe de primeira do Renatinho, mais à frente, Heron tem liberdade agora, bom passe lá dentro, Catatau, Catatau, defendeu o Lucas Perri Tchau, tchau, tchau